Muito bem, vamos lá. Especialista denuncia a faça do jogo do Tigre. O jogo do Tigre tem faça? Quem poderia imaginar? O Darlan, Darlan Luz, mandou mais uma. Gostaria de saber a opção deles sobre o mercado... Opinião, talvez. Gostaria de saber a opinião deles sobre o mercado de opções aqui no Brasil e fora. Tem muita gente vendendo curso prometendo lucro rápido. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro pessoal do YouTube. O mercado de opções é aquela... É um derivativo. A opção é um derivativo que o valor dele deriva das ações. Você tem opções de ações. Não existe aprender a fazer curso pra aprender a ganhar dinheiro em opções. Opções, primeiro, que você... Pode ser de todo tipo de ação. Tem opção de Vale, tem opção de Petro, tem opção de tudo. Tem opção de... Tem futuro de índice, que é equivalente a primo, também é um derivativo. Então, assim, é algo muito volátil. É algo que acaba o valor, ela expira. Ei, esse aqui não é aquele maluco que faz vídeo igual os malucos americanos da Bolsa de Valores? Bom dia! Olhando o gráfico na tela? Ô, de ação, está não sei quanto. É isso, não é? Tipo um leiloeiro de ação? Então, a opção vence a cada dois meses, sei lá. Vence mesmo. Ou ela vai ter um valor, se o ativo subir bastante, ela... Pior que ele tem voz de leiloeiro de gado, não tem? Olha esta vaca aqui, ó. Raça, né, Lore? Não tem voz de leiloeiro mesmo? Ela vai ter o valor, assim, que vai se limitar ao valor, a diferença do valor do ativo base, né? Mas ela também pode valer zero. Então, é algo muito volátil, né? Que demanda muito conhecimento. É muito legal aprender. É muito legal entender. Não estou dizendo que o curso é ruim, não. Eu estou dizendo que, assim, não existe curso para ensinar você a comprar, vender, comprar, vender e ganhar dinheiro. Isso não existe. É igual se existisse um curso para ensinar você a jogar bola bem e você ser contratado pelo PSG. Mas ainda é igual, né? Mas curso para vender e comprar tem, porra. Ó, compra clicando aqui, vende clicando ali, não é não? Isso não existe. O Paris Saint-Germain não é um curso que vai te ensinar a jogar bola lá. Mas é legal saber jogar futebol, você vai aprender as regras, você vai bater no gol, na área, pegar na mão, é pênalti e tal. Analogias. É isso que os cursos de opções ensinam. As regras das opções. É, eu diria assim, não compre nenhum curso que te prometem deixar rico. Olha aí, o Samidama, o especialista da Jovem Pan. O que fazendo o curso de deixar rico sai correndo porque é furado, assim. Os cursos mais honestos, é assim, cara, eu vou te ensinar os conceitos, talvez, espero que ajude aí a sua vida, eu vou fazer o melhor possível. E é isso. Então, o cara falou que é curso para ficar rico, sai correndo porque o único que vai ficar rico é o vendedor de curso. A não ser que seja o curso que ensina a fazer curso para ficar rico. Opções é um tema delicado, dá preço em opções, motivo de tese, o primeiro modelo, o mais famoso, o Black & Shoes, que é a base. Ó, referência, referência. Essa galera adora conversar por referência. Não, porque fulano, o especialista Richard, você escreveu sobre isso, né? Nobel, minha dissertação de mestrado fala sobre opções exóticas. É uma contaiada, é um negócio difícil, precisa ser sofisticado. Eu no INSPI, eu dei um curso que entrava, finanças quantitativas, eu... E nós assim? Não consigo ler nada. Assim, é muito difícil e você não usa para ganhar dinheiro, na maioria das vezes, você usa para proteger, para você fazer uma espécie de seguro. Ah, se o mercado estiver muito baixo, você pode usar como uma trava, às vezes até para diminuir risco. Então, quer dizer, eu não acho que é uma coisa para pessoa física, muito menos para iniciante, assim. Então, a minha dica é saia correndo disso, assim como de cursos ou pessoas que falam que encontraram o caminho da sabedoria. Muitas vezes aquilo é seita, muitas vezes está ligado a coisas assim meio ocultas, assim, não, porque eu sou um cara super poderoso. Conte, conte, conte. Eu ainda acho o caminho duro, você vai ganhar dinheiro, além de ter sorte, porque a sorte tem mais papel na vida do que a gente gostaria de admitir. Ah, então não é... é sorte, não é trabalho duro? Bora! Ah, é verdade. Você pode ser bom e não ganhar dinheiro, você pode ser bom e não ter sucesso, você pode ter... a sorte tem um papel. Você pode ser ruim e ganhar dinheiro. A sorte, acho que é você estar qualificado no momento correto. Sim, mas tem cara que não fez nada errado e mesmo assim, às vezes, o cara não consegue, assim, então... Calma. Às vezes ele está qualificado e não tem o momento. Às vezes tem o momento e ele não está qualificado. Amigo, sorte chama-se QI no Brasil. Coisa, assim, eu estava... estou falando com esse clube do Livro, até o Léo está mandando um abraço, o Léo Siqueira, fez flow 10 para 10% de desconto. É meu e do Léo, não tem empresa, não tem nada. Opa, está vendendo? Onde é que é mesmo? Está aí no... está na descrição, eu vou pôr no meu Instagram, mas enfim. Aí o cara estava falando assim, pô, pegar o Bill Gates. O Bill Gates, por exemplo, é um gênio, é um gênio, é visionário, é visionário. Mas ele teve sorte também, porque... Teve, teve sorte. O Bill Gates, ele tinha acesso a computadores quando ninguém tinha. Por quê? Porque o computador da faculdade que o Bill Gates estudava, o pai dele conhecia a galera e deixava o Bill Gates entrar. Tinha acesso aos computadores da faculdade, né? Ou seja, teve meritocracia, né? Se ele não nascesse nos Estados Unidos, se ele não tivesse acesso a uma escola que era uma das raras. Tinha universidade que não tinha computador. Na escola dele tinha um computador que ele podia usar. Talvez demorasse. Talvez ele não criasse a marca... Tanto que quando a Microsoft lança o Windows, a Apple mete o processo. Você lembra disso? Falando, esses filhos dá muito copia em nós. Por que será? Por que será? Ou seja, assim, nem todo sucesso é 100% mérito. Não estou falando que não tem mérito. E nem todo fracasso o cara também é uma anta e mereceu. Então, assim, cuidado que a sorte tem um papel. E, assim, para o meu filho eu falo, estuda que para ser... Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Mas se a gente pegar historicamente, eu tenho várias pessoas que eu conheci que eu julgo brilhantes e não tiveram um puto sucesso e outras tiveram... É a vida. É a vida. E a gente tem que estar preparado para isso, assim. E, claro, quanto mais você estudar, mais você tentar, mais otimismo, mais projetos, mais chances você tem de dar certo. Mas, assim, essa é uma verdade inconveniente, né? Que nem sempre... Você pode ser o melhor da escola, você pode estudar muito e, mesmo assim, dependendo de onde você nasceu, dos seus laços, das suas conexões, você pode, infelizmente, não ter sucesso. E tem gente que talvez não merece ter. Mas é a injustiça da vida e que a gente tem que lidar com isso. Injustiça da vida não. O nome disso... Você sabe o que é capitalismo? Assim, acho que não adianta também falar sou contra o sistema e se revoltar. Ah, não? E entra... Não tem que ser contra o sistema, não, gente. Tem que ficar aí, ó. É sorte. É, joga o dado para cima e vai dar certo. É isso. Deixa o sistema como está. Por que será, né? É o capitalismo. O bagulho é voraz, truta. Nessa pira de dinheiro rápido, realmente... Não, isso é perigosíssimo. Isso aí não tem. Opções, tem gente que entra para fazer dinheiro rápido. Está comprando e vendendo. É perigosíssimo. Tem um livro que é... Eu já perdi tanto dinheiro de opção. quando eu era jovem, que está louco. Tem um gerismo, sabe? Tem um livro que eu acho que chama... Mas é bonito. Opções é um negócio lindo. É diferente. Sim, é muito legal. Derivativos... Saber as regras do jogo é legal. Não, não. Derivativos, pô. As empresas usando... Engenharia, finanças... É super legal. Derivativos... Aliás, as pessoas acham que a matemática por trás da renda fixa é muito mais sofisticada. Modelos de... Tem opções, tem derivativos sobre juros. Enfim, é um mundo... Você quer ser profissional disso? Se dedique. É só o capitalismo falando assim... Eu vou pegar esses trouxas. Vamos rebuscar isso aqui. Bastante. Tem um livro, acho que é o Blink, que fala disso. Que, assim... Dificilmente você vai fazer sucesso investindo menos de 10 mil horas naquele assunto. Investindo, estudando, experiência. Ah, mas eu conheço um cara... O Neymar. O Neymar não estudou futebol. Tá, mas ele joga bola desde pequeno. Vê quantas horas ele tem. Mas esse é... Ó, isso aqui de novo. Vocês estão vendo? É sempre comparando com gente fora da curva. Não, porque o Neymar... Caralho, o cara é... Mais fora da curva que o Neymar, porra. Te comparar com fora da curva é fácil demais, porra. Só que o mundo não funciona apenas fora da curva, gente. O mundo funciona com os normal. Tem tempo. Aquilo é o estudar dele, né? Aquilo é o estudar dele. Músicos. Ah, eu nunca fui em uma aula de músico. Tocam muito, tá? Mas ficou estudando isso. Então são horas fazendo... Esse é o caminho mais provável. É muito mais provável você ter sucesso quando você se dedica a vida inteira durante muitos anos fazendo a mesma coisa e com afinco. Assim, eu não acredito em caminho rápido. Ainda que... Existe também o cara que entrou, ganhou na loteria e é por isso que eu... Essa não é a régua. Mas o que o senhor me falou é muito verdade. A opção é um ativo feito, né? É um derivativo, é um produto, um ativo que deriva de outro produto feito para proteção. Tanto é que tem um índice nos Estados Unidos... Proteção de quem? Um índice que chama VIX, que ele é conhecido por índice do medo. E ele só sobe... Os caras fizeram o quê? As pessoas só compram ele e ele é feito de opções. Tanto de call quanto de put. Você tem opção de compra e opção de venda. Ele só sobe quando o mercado está tenso. Por quê? Porque todo mundo compra para se proteger. Quem é esse cara, esse mercado? Então, você tem uma... A opção, ela serve, você tem uma posição... No capitalismo, quem é que pode se dedicar por horas a algo, né? Grande de bolsa. Aí você não consegue vender aquilo tudo. Se você for vender, o mercado cai. Aí você vende as opções que são baratinhas, né? E aí, se o mercado cair, elas vão valorizar muito, porque elas são muito voláteis. Então, é muito legal entender, é legal para aprender, mas só tomar cuidado para não ficar girando. Denivativos, em geral, tem muito risco. Por exemplo, um contrato futuro, seja de boi, de qualquer coisa, milho, soja, o que você quiser, é muito... Ele foi feito para o cara que está produzindo, poder garantir o preço. Isso. Então, ele serve para isso, né? E aí, ah, por que que... Ah, então, peraí, peraí. Você está me falando. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Você quer dizer, então... Você quer dizer, então, que os caras no capitalismo, que é livre mercado, que é tomar risco, criaram um jeito de se garantir? Ora, quem poderia imaginar? Um cara vai... Vai... Café. O cara pode... O cara que compra café para torrar, ele tem interesse em saber o preço antes. E o cara que está produzindo café tem interesse em vender. Claro, você tem especuladores, tem caras que fecham pontas. Então, tem um cara querendo comprar, um cara vender, ele faz... É uma espécie de corretor. Mas, assim... É uma espécie de corretor, não. É. Chama atravessador, inclusive. Produtos servem, principalmente, para você entender, para proteção. Você quer usar para especulação? O risco é muito grande. E como você pode trabalhar alavancado, né? Que eu acho que o Pablo comentou, assim, ah, você não precisa ter o dinheiro todo para comprar 100 mil dólares daqui um mês. Eu não preciso ter os 100 mil dólares. Eles te pedem só uma parte disso. Então, você pode... Na margem, Chama. Você vai devolver só um pouquinho. Você pode conseguir ganhar muito mais, mas quebrar. Aí, eu acho que... Isso aí. Assistimos Lobo de Wall Street. A gente sabe como é que funciona. Aí, se você quer apostar 100 mil dólares, 100 mil reais com mil reais. Que lindo, né? Se você quer oscilar 1%, você perde mil reais e acabou. Entendeu? Então, fica muito volátil, porque você está apostando muito maior. Entendi. Entendi mais ou menos, né? Parece complicado isso aí. É simples, meu irmão. Simples mercado especulativo. Está aí. Mas o que é que... O que é que teve com o tigrinho aqui nessa porra? Teve nada, né? Fomos enganados. Está vendo, chat? É isso que acontece. Os caras prometem uma coisa no mercado financeiro e não entrega nada. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar, né?